Bom dia. E aí, vocês estão bem? Quero falar que dia 23 eu vou estar em Brasília, hein? Quem é que vai lá me ver? Olha só que emoção. Onde nós estamos? Olha ali, olha ali, olha ali. Nós voltamos. Olha o pulem pulem ali, ó. Mano, depois estamos aqui. A vida é muito, muito lenta. Novidades, novidades. Só isso. Você sabe que você vai conhecer hoje o Marcelo D2? Olha que coisa maravilhosa. Olha! Olha aquela figurinha aqui embaixo. Essa aqui? É, aí, ó. Carimbado. Olha aí. Ô, Dan, conta pra gente. Eu sempre falo isso, né? Conta pra gente. O que que está acontecendo? Olha, eu não sei, mas eu sei que é um prazer inenarrável estar aqui. indescritível, inenarrável. Onde que é que a gente almoça? Olha onde a gente está. Montando. Daqui a pouco tem som. Ai, que emoção. Que emoção. Que emoção. Que emoção. Um ano depois, estamos aqui. E pra não faltar, né, Dan? Tem que ter o gatinho da sorte, não? Outras horas. Vamos aí. O cabelo curto ficou mais redondo a cabeça, né? Ó, eu não vou falar onde a gente está e nem o que a gente está fazendo. Mas... A gente está fazendo. A gente está fazendo. E olha aí o de gato. Olha o gato da sorte, o retorno. Ei! Oi, gente. Como vocês estão? Como foi o dia de vocês? Tudo bem? Aconteceu uma coisa muito legal hoje, que eu postei alguma coisa lá no Stories, mas eu não posso falar ainda. E foi muito legal. E daqui a uns dias eu conto pra vocês. Tá bom? Foi muito legal. Eu quero falar do Meet de Brasília, dia 23 agora de fevereiro. Quem estiver em Brasília, quem não estiver também, se programe. Eu vou fazer um Pocket super bacana em Brasília, dia 23 de fevereiro. E um Meet, né? Que eu vou encontrar todo mundo, conversar, bater aquele papo. Aquele formato, né? E vai ter também ingresso solidário pra ajudar os bichos de uma ONG lá de Brasília. Então, quem for pode levar um quilo de alimento ou remédio que não estiver usando em casa. Se tiver um cachorrinho, um gatinho, enfim. E quiser doar e ajudar a ONG lá de Brasília. Vai ser muito legal. Vai ser um encontro muito bacana. Tá? Eu não estou falando muito sobre isso. Então, eu quis fazer esses Stories. Que é pra deixar claro que Brasília estarei chegando dia 23 desse mês. Vai ser muito massa, cara. Eu amo esse projeto. Porque eu pego a minha viola. Vou pro aeroporto. Pego avião. Pego a minha viola. E vou pro mundo. Tá entendendo? E é isso. Brasília. Espero vocês pra encontrar comigo, tá? Vamos fazer mais um momento assim de amor, de carinho, de respeito. De música, de abraço e tal. Tá bom? Eu vou fazer um Stories próximo aqui. Pra fazer o arrasta aqui pra você ir lá no Meet. Porque eu não sei fazer o arrasta aqui com esses Stories todos unidos. Tá bom? E em breve, novidades aqui também. Não se esqueçam que amanhã tem vídeo novo no canal às oito da noite. E também eu quero agradecer ao feedback super positivo que vocês têm recebido o Rouge Sessions com tanto amor e tanto carinho. Espero que vocês tenham gostado. Porque a gente fez com muito carinho mesmo, tá? Pra finalizar esse ciclo com muito amor. Muito respeito e muita gratidão por tudo que vocês nos deram em 2017, em 2018. E ao longo de uma vida de Rouge. Tá bom? Então, curtam lá os nossos vídeos do Rouge Sessions. Ouve a gente no Spotify. Poxa vida! Acabei de descobrir que os Stories têm um número X de posts. Essa é linguagem? Enfim! Como eu estava dizendo, arrasta aqui pra você me ver em Brasília. Hum... A gente acabou de cantar e tocar. Graças! E foi muito emocionante! Foi lindo demais! Será que eu fiquei muito nervosa? Tratidão! Mas a gente cantou mais no Natal 6. Assiste mais! D2! Mas mantenho respeito! D2! 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 Mas mantenho respeito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.